Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão, meus amores? Eu estou em graças a Deus e hoje a Thaís aparece aqui um pouquinho diferente, um pouquinho diferente, mas sou eu mesmo, gente. Ó, vocês nunca me viram assim, tão loira, vocês nunca me viram com cabelo mais curto, porque eu faço luzes uma vez por ano e é nesse período de setembro a outubro. E quando nós começamos a gravar aqui pro YouTube, foi em janeiro de 2020, eu já tava com uma raiz aí de 3, 4 meses, por isso que vocês não me viram assim, gente. Mas todo ano, uma vez por ano, eu vou retocar minhas luzes, que eu retoquei ontem e corto também o meu cabelo. E dessa vez eu cortei um pouco mais curto, porque tá fazendo muito calor, muito calor e eu resolvi dar uma cortada a mais aí nele, tá bom? Tô explicando pra vocês aqui como, porque que eu estou com esse cabelo novo. Thaís, você deu uma relaxada no cabelo? Não, gente, é que o processo de descoloração, ele fica, o cabelo fica um pouco sem forma mesmo, mas uns 30 dias aí ele já vai voltar a ser cacheadinho, igual vocês sempre viram, tá bom? Ele tá só um pouquinho sem forma por conta da química mesmo. Eu gostei demais, se vocês gostaram, comenta aqui embaixo pra mim, que eu gosto de saber a opinião de vocês, tá bom? Então, é outubro rosa, outubro rosa aí, e eu quero estar falando pra vocês, hoje é dia 2 de outubro, que esse vídeo subiu aqui pra plataforma do YouTube, eu quero falar pra vocês de 5 perfumes na tonalidade rosa, nessa cor rosada, tá bom? E não é comemoração não, pra fazer esse outubro rosa aí, aqui no nosso canal, então eu trouxe esses 5 perfumes rosa, na tonalidade rosa, tá bom? E são 5 perfumes que na hora que eu pensei assim, eu vou levar perfumes com cor rosa pra elas, frascos rosa. Gente, vem imediatamente esses 5 na minha cabeça, e eu saí pegando eles, aonde eles estavam, e trouxe aqui pra vocês. O primeiro, que é o perfume do meu dia, hoje eu estou usando esse perfume, é o Make Me Fever Rosé, da Marrogane, gente, olha esse frasco. Ele não tem muito detalhe não, é um frasco mais assim, minimalista, essa tampa transparente de acrílico, é o meu perfume do dia, eu já passei ele, vou tá passando mais um pouquinho aqui com vocês. Ai, gente, que calor é esse? Ai, que delícia, gente, ele tem um cheiro maravilhoso esse perfume, é maravilhoso. Eu passei pouco, gente, porque eu já passei, tá bom? Ai, ainda tô estranhando, viu, gente? Olha o tamanho do meu cabelo. Bora lá, Make Me Fever Rosé, é um perfume que ele é nítido aí, que ele foi inspirado no 212Vip Rosé, da Carolina Herrera. Aquele perfume que tem a nota de champanhe que nós amamos, eu amo a casa da Carolina Herrera, gosto muito do 212Vip Rosé. E esse perfume aqui, gente, ele é parecido sim, ele não é, não são idênticos, eles não são, é uma cópia do outro, não, não vou dizer que é uma cópia, mas ele foi inspirado. Ele tem, assim, aquela pegada, tá bom? Do 212Vip Rosé. É um perfume amadeirado, rosado, tem rosas aqui, floral, talcado. Ele tem a tangerina, logo que eu acabei de borrifar aqui com vocês, eu sinto a tangerina bergamota, ele tem nota de maracujá. Ele tem jasmin, que é a minha nota do coração, eu amo jasmin, ele tem, eu sinto nitidamente o jasmin aqui. Musgo de carvalho, almíscara, o almíscara é muito presente, muito presente. Ele é um perfume limpo, que transmite limpeza, não é sabonetado, tá bom, gente? Ele não é sabonetado, mas ele transmite limpeza, pessoa seada, pessoa limpa, é isso que esse cheiro transmite. Eu amo, é o meu segundo frasco, nós temos representante, nós temos parceria com a Fabiana, ela envia Marroquine para todo o Brasil, tá bom, gente? Se você precisar de Marroquine aí, fala com a Fabiana, eu vou deixar o contato no WhatsApp dela, do Instagram dela, aqui no primeiro comentário fixado. A Fabiana, vários de vocês já compraram com a Fabiana, eu conheço, é da minha cidade. Ela envia certinho, tá bom? É a nossa representante, nossa parceira de Marroquine, esse perfume veio da Fabiana, eu comprei com ela e ele é maravilhoso, gente. É um perfume assim, Thaís, a fixação do Make Me Fever Rosé, ele fixa para mais de 12 horas, é para mais de 12 horas, gente. E a projeção, Thaís, ele projeta para umas 4, 5 horas na minha pele, tranquilamente, gente. Ele tem assim, uma performance maravilhosa na minha pele, esse perfume. Eu passei ele aqui, eu já tinha passado ele antes, passei ele com vocês. Vai chegar 8 horas da noite, esse perfume vai estar na minha pele, ele vai estar projetando, as pessoas vão estar elogiando. O hidratante desse perfume, o hidratante dele é muito bombinha. Ele é assim, é impressionante, eu recebo elogios só com o hidratante. Com o perfume, então, gente, é maravilhoso. Eu sou apaixonada por esse Make Me Fever Rosé, tá bom? O segundo, que é um recém-chegado, ele tem assim, pouco tempo que foi lançado. E assim que foi lançado, eu trouxe ele aqui para a minha coleção, que é o Her, da Jequiti. Gente, pelo amor de Deus! Olha, chega a salivar. Se você gosta da nota de morango em um perfume. Primeiro que eu quero falar para vocês sobre esse perfume. Ele é uma cópia quase que fiel, assim, ele foi inspirado mesmo. As marcas não dizem, né, gente? Mas nós sabemos, quando nós pegamos um perfume aí, a gente já logo identifica se ele foi ou não inspirado num perfume de grife aí, lá de fora. E esse perfume aqui, ele é muito, muito parecido com o Burberry Hair, que é um perfume muito caro, é um perfume caríssimo aí, que é um gringo, um perfume gringo de fora. Burberry Hair, que tem muito cheiro do morango. E ele, gente, ele consegue ser mais potente, ele consegue ser mais forte do que o Burberry Hair, tá bom? O Hair, até o nome é parecido. Her, da Jequiti, um cheiro de morango. Já fiz resenha desse perfume para vocês. Ele é frutado, doce, tem a baunilha, é floral. Ele tem pêssego, bergamota, tangerina, frutas vermelhas, ameixa, magnólia, baunilha. Também tem o almíscar. Aqui você vai sentir o cheiro do morango, a fruta morango mesmo. E eu não sinto sintético, tá? Gente, é lógico que essa nota, ela é sintética de morango, né? Mas não é aquela nota que agride o olfato, que faz você nausear. Não, aqui você não vai sentir assim. Eu não sinto assim, tá? É um cheiro de morango muito gostoso, suculento. Um morango fresco. Gente, isso aqui é maravilhoso. Aí junta esse morango fresco com essas notas de baunilha, que dá uma cremosidade. Depois de umas duas horas que ele tá sob a tua pele, ele faz assim, ele fica um perfume cremoso. Eu gosto muito, já fiz resenha pra vocês. Taís, a fixação do Hair, da Jequiti. Gente, pra mais de oito horas. A projeção, pra mais de três horas. Eu falei isso pra vocês no vídeo que eu fiz sobre ele. E é assim, maravilhoso, tá? Um cheiro de morango do começo, meio e fim. Gosta da nota de morango? Hair da Jequiti pra você aí. E eu acredito que ele não vai ficar na linha regular, tá? Então se você tem vontade de conhecer esse produto, peça aí pra uma representante. Gente, é cheiro de morango. Se você gosta de cheiro de morango, compra de olhos fechados, tá? Eu estou falando pra você aqui. Gosta do cheiro de morango? Então você pode comprar de olhos fechados. Porque este perfume aqui, ele é maravilhoso, com cheiro de morango maravilhoso. Eu amo ele. Taís, não tá tão usado, gente. Ele tá bastante usado. E eu tenho testado muitas coisas pra vocês. Então tem perfume aqui que chegou recentemente na coleção. Então assim, eu acabo que eu tenho que provar outras coisas. E deixamos. Eu uso ele algumas vezes, mas eu já usei bastante vezes o Hair. Bastante vezes aí o Hair. E ele é muito bom. Gosto demais. E são perfumes na tonalidade aqui de rosa, tá bom? Vamos pro próximo. Que é um que eu amo. Que é da Natura. Que é o... Ai, gente. Humor de salto alto. Meu Deus! Se você gosta de perfumes nacionais, você precisa conhecer. Se você ainda não conhece. Você precisa conhecer o humor de salto alto. Esse frasco dele, rosado, metalizado, é muito lindo. E o que tá aqui dentro, gente? Meu Deus do céu. Como que o humor de salto alto é delicioso. Ele é elegante. Ele consegue ser elegante. Ele consegue ser sex. Ele consegue... Olha, gente. É um perfume muito bom. Ele é frutado, doce. Eu só tenho uma recepa pra fazer desse perfume aqui. Tem pessoas... A Natura. Ela trabalha muito com a nota de priprioca. E tem pessoas que tem algum certo... Uma... Uma... Intolerância a essa nota de priprioca. É uma nota oleosa, tá? Então tem pessoas que não se adapta a essa nota de priprioca. E a Natura, ela coloca muito priprioca em quase todos os seus produtos aí. E aqui, no humor de salto alto, essa nota de priprioca, pra você que tem essa resistência, essa nota... Gente, ele é bem carregado na nota de priprioca. Uma das notas de base dele é a priprioca, tá? Então, assim, ele tem um... Ele carrega a priprioca aqui. Então você... A única ressalva que eu tenho desse perfume, você que tem uma certa dificuldade em gostar de perfumes que tem a nota de priprioca, aqui a priprioca é bem presente no humor de salto alto. Ele é frutado, ele tem um limão verdadeiro. Logo na saída, ele sai bem azedinho, bem azedinho. Ele tem a nota de morango silvestre, assim como o Her. Só que o Her é morango mesmo, aqui é morango silvestre. Ele tem a nota de champanhe. Gente, eu amo! Eu não falei pra vocês, mas o Make Me Fever Rosé, da Mahogany, eu também sinto a nota de champanhe. Ele não tem nota de champanhe, só que na minha pele, gente, fica muito o cheiro de champanhe. E perfumes que tem cheiro, que tem a nota de champanhe, tem uma performance na minha pele maravilhosa. Eu já até comentei isso com vocês. E aqui o humor de salto alto, gente, esse perfume fica maravilhoso na minha pele. Ele fixa pra mais de 8 horas e ele exala pra mais de 3, 4 horas. Chega a 4 horas tranquilamente. Se eu usar ele à noite, ele bomba. Esse perfume bomba. É um perfume que as pessoas perguntam. Eu vou passar um pouquinho do dor na minha mão. As pessoas perguntam. Olha, é delicioso! Se você tem, comenta aqui embaixo comigo. Nós temos a Fabiana, que é a nossa parceira de Natura Avon. Natura Avon e Eldora. E agora a Vatim também. A Vera Bento. Eu falei Fabiana, eu falei Vera. Gente, hoje eu tô com algum problema. Eu acho que a tinta aqui, ó, entrou pra dentro da cabeça. É a Vera Bento, que é a nossa parceira de Avon, Natura, Eldora e também a Vatim. Eu deixo fixado no primeiro comentário todos os nossos aqui, as nossas parcerias, tá bom, gente? E o da Vera sempre fica aqui. E mudou o cupom de desconto. Gente, ontem me perguntaram. Thaís, eu tô colocando o seu cupom de desconto Thaís Setembro lá no site da Natura. E não tô conseguindo fechar a compra com o seu cupom. Gente, mudou o mês. Então é assim, sempre Thaís Setembro, agora é Thaís Outubro, Thaís Novembro, Thaís Dezembro. É assim, tudo mais rúsculo, tá? Mas eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Nós temos parceria e cupom de desconto dentro da Natura, dentro do site, comprando no espaço da Vera Bento, tá? Aqui, ó, o humor de salto alto. Gosto demais desse perfume. Já falei vários vídeos, vários vídeos eu fiz mostrando pra vocês. É um perfume também com morango, mas ele não tem só o morango aqui como o Her, que eu sinto muito nitidamente esse morango. Aqui tem o morango, tem a nota de champanhe, ele é terroso e tem a nota de priprioca. Então tome cuidado aí se você tem um pouquinho de resistência a essa nota de priprioca. Quero mostrar, eu nunca fiz resenha dele pra vocês, que é o Fantasy, gente. Eu já tive o... Ai, que cheirinho delicioso. Ai, ai, ai. Eu postei uma foto dele lá no Instagram e falei, pode ser batido, pode ser assim, um cheiro de todo mundo, mas eu gosto demais do Fantasy, gente. Eu acho esse perfume gostoso. Ele já foi considerado o pai dos gourmands, o pai dos doces. E hoje nós temos aí o Lavi Esbeli da vida, nós temos outros perfumes que veio, que é muito mais doce que ele, ele já ficou pra trás aí. É um perfume conhecido, Fantasy de Britney Spears, conhecido por muitos, quase toda brasileira, todas as brasileiras, brasileiro, meninos e meninas, conhece. Ou já sentiu pelo menos um similar desse perfume. Esse meu aqui, ele é novo na minha coleção. Eu já tive um frasco, acho que de 50ml, há um tempão atrás. Acabei com o frasco e agora eu voltei a comprar isso de 100ml aqui, tá bom? Por isso que ele não tá tão usado. Ele é novo na minha coleção, novo agora, né? Porque eu já tive esse frasco antes. Gente, que cheiro é esse, né? É um frutado doce. Apesar dele ser doce, boce, doce, muito doce, eu consigo usar ele em temperaturas altas aqui da minha região, aqui que é bem quente. Eu consigo tá usando esse perfume. Ele tem o kiwi, o chocolate branco. O kiwi, eu não sinto essa nota de kiwi nele. Eu sinto um frescor que pode vir desse kiwi. Mas o chocolate branco eu sinto demais. O jasmin aqui eu sinto demais. Aqui tem a orquídea. Mas eu também não sinto propriamente a orquídea. Quando um perfume tem nota de orquídea, ele é adocicado. Porque a orquídea traz isso na perfumaria. A nota de orquídea é adocicada. Então eu acredito que ela tá misturada aqui no meio desse chocolate branco. E eu acabo que não identificando, tá? Essa orquídea aqui. Tem a nota de cupcake, que é aquele doce cupcake. Gente, é almiscarado sim. Talvez é por isso que muita gente consegue usar esse perfume. Apesar dele ser doce, consegue usar ele no calor. Porque ele é almiscarado, tá? E o almiscar, ele traz uma limpeza, uma certa limpeza pro perfume. Ele é muito gostoso. E apesar dele ser doce, ele é fresco. Olha que loucura. Gente, é um perfume assim, eu gosto demais. Eu gosto de usar e gosto de sentir nas pessoas esse perfume. Quando alguém tá usando ele e chega perto de mim, eu logo reconheço e gosto de sentir, tá bom? Nas pessoas. Chama muita atenção. Gente, é um dos perfumes que mais chama atenção. Tanto de homens quanto de mulheres. Acho que é por isso que ele faz tanto sucesso. Porque todas as vezes que eu uso fantasy, todas as vezes eu recebo elogio. Tanto de mulheres quanto de homens. Então assim, eu acho que é por isso. Pode falar o que quiser, mas o perfume que te traz... Você pode amar o perfume. Mas aquele perfume que te traz elogio, você vai querer usar ele mais vezes. Você vai se apaixonar mais por aquele perfume. É dessa forma. E o fantasy é um perfume desse. Você não faz ser despercebida. E as pessoas, elas comentam. Elas querem saber que perfume que é. É um doce que chama atenção. Principalmente dos homens. Mas as mulheres também comentam bem desse perfume aqui. E por último, eu quero falar pra vocês que também é um recém-chegado na minha coleção. Que é o Linda Felicidade. Falei pra vocês que eu não dei muita bola pra esse perfume assim que ele foi lançado. Por isso que ele chegou recente na minha coleção. E teve um dia que eu fui no Al Boticário. Fiz até vídeo lá o dia... Um mini vlog lá no Instagram. Quando eu fui lá na loja do Al Boticário da minha cidade comprar ele. E gente, eu me apaixonei por esse cheiro. Eu me apaixonei por Perulim da Felicidade. Deixa eu passar ele um... Deixa eu passar ele um pouquinho aqui no dorso da minha mão. Meu Deus do céu. Ele sai bem fresco. Com esse limão siciliano. Ele tem a nota de limão siciliano. E ele já sai. Ele tem frutas vermelhas. E você sente essas frutas vermelhas. Ele tem damasco. Só que o damasco aqui só trouxe uma cremosidade mesmo. Eu não sinto propriamente damasco nesse perfume. Ele tem jasmin também. A baunilha. Ele é ambarado. E tem muito. Ele tem muito, muito, muito caramelo. Gente, esse perfume é assim. Eu me encantei com ele. Eu nunca tive curiosidade em comprar ele. Quando ele foi lançado. Nem de sentir. Uma coisa assim. Eu não sei. Eu não sei porque que me levou a não querer nem provar esse perfume. E eu fui na loja. Coloquei ele na pele. E falei. Gente, mas esse perfume é muito bom. E trouxe ele. É um frasco de 100ml. É bastante perfume. Esse tom rosa. Bem rosa mesmo aqui. A tampa em acrílico transparente. Gente, é um perfume que ele tem uma performance maravilhosa. Às vezes a gente comenta assim. Ai, a Oboticário reformula tudo. Acaba com todos os nossos perfumes e tal. Ainda tem perfumes na Oboticário que tem uma projeção, uma fixação maravilhosa. Viu? Esse aqui. O Linda Felicidade é um desses perfumes. Em minha pele. Ele tem uma performance muito boa. Ele fixa muito. Ele exala muito. Ele projeta. Eu recebo elogios com esse perfume aqui. Ele é cítrico, mas ao mesmo tempo bem adocicado. Ele é bem doce. Ele é bem floral. Eu sinto muito esse jazim aqui. Eu sinto muito essas frutas vermelhas aqui. Ai, gente. A baunilha é muito presente. É um perfume forte. Ele na minha pele, ele fica uma bombinha assim. E eu gosto demais. Todos esses que eu trouxe pra vocês aqui. Fantasy. Todos. Todos eles. Todos eles aqui. Eu gosto muito desses perfumes aqui. Por isso que eles estão na minha coleção. Na minha coleção, gente. Eu tenho bastante perfume. Só que só fica perfume que eu gosto. Que eu amo. Porque quando eu trago pra vocês. Vocês veem a alegria que eu tenho em falar. Se eu não gosto do perfume. Eu não vou trazer pra vocês. Porque eu também não vou esculhambar. Falar mal da marca do perfume. Não gosto de fazer isso. Eu prefiro não trazer pra vocês o perfume. Do que trazer e falar. Não fixou bem. Não gostei do cheiro. O cheiro é aquilo. O cheiro é assim. Não gosto. Não é do meu feitio. Tá bom? Fazer isso. Então. Todos os que eu trago pra vocês. Eu realmente gosto demais. Deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Antes de terminar o vídeo aqui. Outubro é um mês de conscientização aí. Do câncer de mama. Agora também do câncer de cólon. De útero. Do útero. Então assim. Thaís. Como é que eu faço esse toque? Vocês sempre levantam a mão. Na hora do banho ali. Que vocês estão mais expostas. Sem o sutiã e tal. Gente. É muito fácil. É achar algo de errado. Quando tem algo de errado. Ai Thaís. Será que eu vou sentir algum carocinho? Se você tiver. Você vai sentir. Você vai sentir a diferença ali. Naquele lugar. Levanta o seu braço. E toca assim ó. Com as pontas dos dedos. Tá? No seio. Toca em toda a extremidade dele. Aqui ó. Principalmente aqui gente. Essa parte aqui. Tá bom? Ó. Aqui tem muitas glândulas. E às vezes tem algum carocinho aqui. Dá aqui. Por conta dessas glândulas. Então vocês. Toca aqui ó. Vai ser muito fácil. Vocês identificar. Identificando algo. É. Chama uma outra pessoa da casa. Você sente. Pergunta. Você tá sentindo alguma. Algum. Alguma bolinha aqui. Gente. Corra pro médico. E. O mês de outubro. É só uma conscientização. Maior. É um. A. A. O mundo inteiro. Faz aí. Bate em cima desse mês. Aí em cima disso. Isso. Mas. Todos os dias. Todos os banhos. Aí. Pelo menos umas duas vezes por mês. Faz esse toque. Tá bom? Nos dois lados. Faz esse toque. No seu seio. Aqui. Principalmente aqui ó. Nessa parte da axila. Gente. Principalmente aqui. O seio não é só aqui. Tá? Isso aqui tudo é o nosso seio. Então aqui. Principalmente aqui ó. Vocês fazem esse toque assim. Com as pontas dos dedos. Todinho no seio. Pra vocês verificar. Se tem alguma coisa errada. Por ali. Tá bom? Tendo. Tem. Tá desconfiando. Corra pro médico. Corra. Não espere. Tá bom? Gente. Não espere. O câncer de colo de útero. Como que você vai saber? Você tem que fazer. Lá. Todo. É. Tem mulheres que fazem. Em quatro em quatro meses. Uma vez por ano. De seis em seis meses. Que você vai lá. E eles fazem um exame. Seu. Tá bom? Então assim. Não deixe de fazer os exames. Não deixe de ir no seu ginecologista. Pra ele estar fazendo exames ali. Todos. Que você. Que uma mulher precisa fazer. Tá bom? É. 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 exame todo completão. Não deixe de realizar seus exames, tá bom? Não é só em outubro, não. Isso vale pro ano todo. Deixa eu mostrar pra vocês qual é a minha roupa hoje, que eu falei pra vocês toda vez que eu lembrar. Ó, eu tô com uma saia. Essa saia também é midi, viu, gente? Eu gosto muito de saia midi. Gosto. Isso aqui é um cropped, ó, é curtinho, um cropped. A saia é bem midi, é bem lá embaixo mesmo. Essa saia aqui eu comprei na Renner. Essa blusinha eu comprei numa cidade, numa loja aqui da minha cidade, viu, gente? Vou mostrar pra vocês aí esse cabelo diferente aqui, mas daqui a pouco você já se acostuma com ele. Deus abençoe a vida de vocês. O batom que eu estou usando é esse da Max Love, número 317. Tá vendo? Max Love, vocês já me viram com esse batom. Eu gostei demais dessa cor. Deus abençoe vocês. Amanhã nós estamos de volta às 3 horas da tarde. Fica com Deus, meu povo. Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.